A Rússia lançou outra rodada maciça de ataques de drones contra o território ucraniano desde a noite de ontem, usando mais de 40 charredes, os drones kamikaze não-tripulados que adquire do Irã para atacar vilas, cidades e infraestrutura ucranianas todas as noites. De acordo com a avaliação oficial da Força Aérea de Kiev, as defesas ucranianas conseguiram abater 41 dos 42 drones charredes usados pela Rússia nas últimas horas. A região de Odessa, no sul da Ucrânia, foi o principal alvo dessa rodada de ataques. Os drones foram lançados em várias ondas a partir de três áreas diferentes da península ocupada da Crimeia e do sudeste da Federação Russa, informou a Força Aérea Ucraniana. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas pela queda de fragmentos dos drones interceptados, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia. Ainda de acordo com as autoridades ucranianas, vários edifícios foram danificados e um funcionário municipal de 42 anos morreu no hospital de parada cardíaca durante o ataque.